Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor melhor canal do mundo. Pra você que tá chegando exatamente por agora, só procure aí um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, porque hoje é dia de revisitar o KQL MMORPG. Muita gente durante esse tempo me pediu bastante aí, né, pra trazer de novo o KQL, porque eles tinham lançado várias atualizações desde a última vez que eu trouxe o game, então aqui estamos. Pra você que não sabe, KQL é um jogo produzido no Brasil, tem até uma capivarinha ali, ó. E por isso o jogo está com servidores e tradução em português tupinizil. Bora lá então, novo jogo aqui, concordo, não li nem lerei e tá tudo certo. Não precisei nem criar a conta, eu poderia ter começado, continuado na verdade com a minha conta, mas eu não precisei nem criar, então tá tudo certo. Nome, Charles Jogos. Eu acho que não vai dar porque eu já tenho uma conta chamada Charles Jogos, mas vamos testar. Nas vocações você tem guerreiro, mago, caçador, furioso. Furioso é o quê? Ah, furioso é o Gaara, é isso? E a gente tem alquimista. Alquimista que é um velhão, olha, da hora isso aqui, velho. Classe de suporte, o furioso é o quê? Furioso é uma classe de dano, na verdade é um pouquinho de tudo, né? Tem o caçador, vou pegar o furioso, não tem como selecionar se vai ser mulherzinha ou homenzinho, vamos ver. Pegar furioso aqui, e aí vai ficar furiosa, vai ficar mais legal ainda. Iniciar a aventura, este nome já está em uso como eu previ, então Charles Jogos 1, Charles Jogosa, aí não, pô, pera aí. Charles Jogos OFC, aí, agora vai. Como eu disse pra vocês, servidor, Sulte América Pink, PVP opcional, ou você pode alterar o servidor se você quiser, ó. A gente tem aqui, ó, Sulte América Red, Sulte América Yellow, Sulte América Blue, Sulte América Violet, Sulte Estia Ásia. Então os caras já colocaram o servidor em tudo quanto é lugar, velho, Europeu também tá aqui. Vamos ver se tem algum que tem o PVP livre. Ah, só selecionei, é isso. Se tiver PVP aberto, ferrou. E aqui a gente tem a criação de personagens, como vocês devem ter percebido que aquele é um jogo 2D, né? Então eu nem precisava falar isso, mas vai que... E aqui você pode randomizar o seu personagem. Cara, esse aqui ficou bem legal, ficou bem cara de Baldur's Gate mesmo. Deixa eu ver, ó. Basicamente o que define se ele é um homenzinho ou uma mulherzinha é o cabelo, né? O cabelo e a falta de uma barba, talvez. Ó, aquele lá tinha ficado bem legal, hein, velho? Eu fui mexer, cabeçudo. Aqui, achei uma cópia de Tobaté do Kratos. Acho que vai ser isso aqui mesmo, vai ser bem legal. E na arma a gente pode selecionar com o que a gente vai começar, é isso. Machados duplos. Machado só, vou começar com o machadão só em homenagem ao próprio Kratos. E eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o jogo é dublado, velho. Dublado. Terra à vista. Ó, o Einstein. Fazendo parte ali do negócio todo. Desça do barco e investiga essa ilha. Desde a última vez que eu joguei, faz muito tempo, tipo, uns dois anos que eu joguei Kakele, o jogo mudou bastante a interface. Eu lembro que era bem mais poluída, bem mais estranha a interface do game. E agora a gente tá aqui, ó. Tem uns botõezinhos e tal. Lembrando que esse jogo também funciona no celular, né? Se você não tiver aí um PC, você pode jogar ele pelo celular e é bem levinho. Eu travei em 60 FPS, então ele vai rodar lisinho aí na tela. Mas o jogo também roda até 144. Roda livre aí, né? Tanto na resolução, eu tomei uma cuspida ou impressão minha? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Tem uma maçã. Definer Hotkey. Legal. Mover ao saque. Tem a poçãozinha também. E a gente começa com uma touca, apesar do personagem estar careca ali. E algumas roupas, um machadinho, dois machados na verdade, né? Só que tá aparecendo um só. Quem disse isso? Por que minha voz tá feminina? Meu amigo! Eu tenho a capivara falante. É o suco do Brasil isso aqui, cara. Suco do Brasil. Peraí, eu tô mandando a capivara atacar? Ah! É um pokevara, ó. Ó. Mandei a capivara atacar ali. Eu acho que pelo menos é a capivara que tá atacando, não eu. Olha lá, capivara. Ah, capivara sinistra, cara. Vai atrás de sangue mesmo e não tá nem aí. E olha lá. Lá vai a capivara, ó. Como vai? Capivara assassina, cara. Não tá nem aí, ó. Que é sangue. Vocês aí achando que o bicho come grama, o bicho come carne. Ó, abriu muita coisa que não tinha também. A gente tem história, aparência, estado, recompensas. A maioria abre nível 10 ou com um dia de jogo. Eu imagino que pra estabelecer um pouco as coisas, né? Pra você não ter tanta dificuldade assim em jogar com outros jogadores. Então, ó. Recompensa diária. Captura, reportes, magias, mascotes. Mascote só tinha capivara, pelo que eu me lembro. Montarias, guildas, boosts. É bem completinho esse jogo. Finalizando o tutorial. Autocompleta se você alcançar o nível 25. O que que rola? Você tem a escala automática, que é o que faz o jogo ficar grande desse jeito aqui, né? Porque, como eu disse, ele é um jogo de celular também. E se você tirar a escala automática, ele fica melhor em telas grandes, assim. Então, legal. Acho que eu vou deixar desse jeito aqui. Tem um bicho me cacetando ali, velho. Me dando porrada como se tivesse amanhã. Ih, mano. Vamos entrando, vamos entrando. Não tô nem aí. Vamos entrando. Caçador de capivaras. Aí não. O cara vai caçar minha capivara, cara? Meu único bichinho. Toma aí, vai. Mas eu acho que esse maluco me mata, viu? Não era pra entrar ali. Eu acho. Não é possível que eu vou morrer... Já nesse comecinho aqui. Não, minha capivara não. Não, minha capivara morreu. Minha capivara já era. Agora sou eu e você. Nossa, eu não vou tankar isso não. Bate homem. Nossa, mas não vai dar não. Tá louco? Parece que você ainda precisa ficar mais forte pra derrotar aquele chefe. Que é aquilo ali, o espírito negro do Black Desert? E aqui eu vim parar no... Caramba, na ilha onde a capivara Alex Poitão mora, ó. Olha lá. Chama! Clique e segure sobre a placa de madeira. Basta clicar e segurar sobre eles. Então a gente inspeciona tudo quando a gente clica e segura sobre um alvo. E cadê minha capivara? Ela morreu mesmo, véi? Deu ruim? Ah, ela tá sendo recuperada ali, ó. Eu mesmo não sei ler nem escrever. Então eu recomendo que todos fiquem na escola. Ah, é. A capivara voltou. Aleluia. Glória. E ali eu acho que eu tenho um buffzinho, ó. Bom, vamos exterminar tudo que a gente vê pela frente aqui, ó. Você pode clicar diretamente no seu alvo, assim, ó. Ou você pode clicar na skill e ela vai acertar o alvo mais próximo. Isso é bem interessante. E a capivara ataca o que estiver próximo. Capivara é violenta, cara. Capivara tá como? Só na força do ódio. Depois que a Luisa Mel tentou tomar ela do dono dela, ela nunca mais foi a mesma. E olha lá. Só maçã, véi. Só maçã. Ô, maçã. Pra coletar essas maçãs é só clicar duas vezes na árvore. E aí, ó. Os morcegos chegaram aqui. Vamos dar um cacete nesses morcegos, véi. Morcego nada. Me dá sua asa, morcego. Olha lá, tome. Ah, dá pra cortar as árvores, ó. Cara, as melhorias gráficas. Eu gosto bastante de jogo 2D, né? Eu curto bastante. Pra você que acompanha o canal há mais tempo aí, já deve ter visto. Mas sempre que eu posso, eu trago jogos 2D. Porque é um estilo que eu gosto bastante. É um estilo que dá muito trabalho pros desenvolvedores fazerem. Apesar de não parecer. E Kakele tem um cuidado milimétrico com as paradas, véi. Com o sombreamento, com a questão das texturas, ó. Pô, você olha isso aqui, você vê que é uma árvore e é isso, cara. Tem a rosa ali. Tem um negocinho de bigorna aqui, ó. Só bater? Só interagir. É isso. Então, assim, eu gosto bastante. Gosto bastante desse cuidado que a galera tem com jogos 2D. Mais madeira aqui. Ah, caramba, eu posso organizar a madeira. E aqui eu posso simplesmente florescer outra plantinha, ó. Onde eu cortei, ó lá. Eu chego. E se eu clicar duas vezes, eu floresço uma planta, ó. Mano, muito massa, véi. Muito massa. Vamos ver o que a gente ganhou aqui. Aparência. Aparência eu posso trocar, mas por enquanto eu não vou trocar, não. Vamos ver o que tem aqui na loja. Item premium. Browndog. Vovó. Ninja. Herói dourado. Cara, que legal isso aqui, véi. Guerreiro dourado. Armadura do Cavaleiro do Zodíaco. Kakele Staff. Agente voluntário. Atenção. Ih, rapaz. Caramba, a gente já surgiu no lugar aqui que... Meu amigo. E essa habilidade, ela bate em área. Bem legal. Ô, Capivara, me ajuda aí. Me ajuda aí, senão eu vou te devolver pra Luiz Amel. Isso, rapaz. Fizemos a limpa aqui. O pauzinho, ele tem barulho de abertura também. É bem legal isso. Esse baú está vazio. Vamos ver. Bom trabalho. Você completou uma missão. Eu nem sabia que eu tinha uma missão na real. Nível 5. E pra pegar nível, tá bem rápido aqui, inclusive. Vamos ver o que a gente tem, ó. Você só pode escolher uma única recompensa abaixo. Hoje eu tô lendo o que é uma beleza. Colocar o porrete aqui. Equipar. E agora, meu amigo, vai ser só um gabunga na cabeça dos malucos. Agora, ó. Um gabunga. Ah, cadê o... Cadê a minha clava? Tá na outra mão? Engraçado. Eu equipei a clava ali e ela não tá lá. Nem do verme da areia. Vamos dar um cacete nesse verme da areia aqui, ó. Meu amigo. Passou um toroção ali, véi. Achei que seria meu fim. A capivara não quer me ajudar. Essa capivara tá de sacanagem, véi. Tá de sacanagem. Ela tava tão solícita no começo. E aí, depois que eu deixei ela morrer pro cara lá, o caçador de capivaras, o bicho desandou na vida. Caso você não tenha percebido também esse jogão point and click, mas você consegue controlar o personagem com WSAD. Mas o combate não. O combate você ou seleciona a skill, onde vai direto no bicho, ou você tem que bater manualmente. Tô exausto. Então a gente vai dando ataque básico aqui, ó. Olha lá. Tá pura que as gincanas do Faustão, véi. Clicar ali na minha tia Zuleide e mais baú pra gente, ó. Você completou uma missão. Um tesouro estranho, 500 de experiência. Você avançou pro nível 7. Nível 7 já. E aqui eu confirmo. Equipo. E tá tudo certo. Por enquanto eu não vou coletar o saque que a gente fez ali, não. Porque não é necessário. Mas tá tranquilo. Aqui, ó. Tenho que falar com o Mestre Kami. Parece que você quer ficar mais forte. É o objetivo, né, véi? Temos algumas missões pra você treinar derrotando monstros e coletando seus itens. Você tá interessado? Sim, eu quero ficar mais forte. Adicionei tarefas nos seus livros de missão. Mano, eu tô tomando... Meu amigo. Tudo quer me matar nesse jogo. Parece que eu tô jogando Dark Souls. Olha lá. E assim, tô ganhando XP pra caramba também. Ó. Um pombo que a gente mata, bicho, já vai como? Legal, aqui a gente tem Estado. Alcance o nível 25 pra ver mais informações aqui. O Estado, ele tem Invocação, Ouro, Moedas, Ataque, Experiência. Eu não sei se eu entrei no servidor errado ou é só essa área de tutorial, mas até agora eu não vi ninguém digitando no chat, não. Na verdade, nem tem um chat aberto. Eu acho que lá pro nível 10 deve abrir um. Usar isso aqui. Completamos uma missão. E o bom é que assim, a missão ela completa sozinha. Você só pega a missão e aí você vai fazendo, ela completa automaticamente. Automaticamente não, né? Você teve que fazer. Mas você não precisa voltar lá no NPC pra entregar. Isso é muito bom. É uma característica que eu gosto bastante e poucos jogos usam isso. Tem até as pegadas que os caras fizeram. Será que se pegar é hit kill? Não tô a fim de descobrir. E essa cobra brilhante é shiny, né? Pokémon shiny. Ó, por enquanto o jogo tá bem tranquilo, viu? Ah, eu peguei um buffzinho, ó. Outra coisa é que até então, apesar de que aquele é ser um jogo totalmente pra smartphones, eu não vi a questão do automático. Eu imagino que, ao menos nesse início, pelo menos, a gente não tem um automático. Ó o buffzinho aqui, ó. Buff de cobra. Abençoado pela aura dourada. Sua armadura, ataque e magia aumentam em 50%. E isso aqui é o bônus de batalha. Bandana roxa, pra gente ficar um pouco mais forte. E aqui mais missões, ó. Engraçado, você chacoalha a árvore e o passarinho que tá aqui, ele some. Ele vai pra dentro do negocinho ali, da árvore. E aí mais vespas. Toma, machadão aí. Engraçado, a gente começou com Kratos e agora tá com Gimli. E mais nível. Dá ali nível 10. Vou abrir um livro aqui, que é o mapa, né, no caso. E aqui eu imagino que seja onde a gente tá. Esse aqui é o mapa do jogo. Cara, tem coisa pra caramba, ó. Verme de areia tá ali. O touro tá ali. Então a gente vai ter que passar pra outra ilha antes de poder completar essas missões. Acho que isso aqui somos nós, é isso? Ou somos nós ou eu tô mais perdido que Filho de Dama da Noite no Dia dos Pais. Minimapa na tela. Ah, minimapa na tela. Porra, facilita muito. E aqui uma visão geral do mapa do jogo. Que também é bem grande. Não parece, mas ele é bem grande. Principalmente pra um jogo 2D e tal. Ilha Mun. Ilha Mun, ela forma uma lua. Eu lembro que na outra vez que a gente jogou, a gente foi parar numa ilha. Não sei se era uma dessas ilhas pequenininhas assim. Mas era lotado de aranha, cara. Eu odeio aranha, mano. Aranha não serve pra nada. Ah, tem mais, ó. Mano, o mapa é bem grande. Bem grande. E aí tem o subterrâneo também, ó. Prisão, Vespas. Bem legal. Bem legal mesmo. É um jogo bem completo. Não é à toa que tá durando tanto tempo, né? O Kakele, se eu não me engano, nem sei quando foi a data de lançamento. Mas, véi, desde que eu me lembro por gente assim, que tem um canal pelo menos, o Kakele já existia. Só que lógico, ele tava numa versão bem mais crua anteriormente. O bichão tá aí, firme e forte. E aqui a gente abriu Estado. Estado meio que já tinha. Recompensas, ok. Mais missões. Magias. Pequena adrenalina. Lançar atalho. Furia leve. Enfurecer pequeno. Pequena aceleração. Acho que isso aqui depois ele vai trocando, né? E reduz seu atraso de ataque por 25% durante 3 minutos. É um buffzão. Lançamento de machado é o que a gente tá usando. Cura minúscula. Aumenta seu ataque em 40% durante 3 minutos. Caramba, essa classe é totalmente feita em buffs. Mascotes. Mascote, por enquanto, a gente tem a capivara somente. E aí tem um atalho também pra invocar e desenvocar ela. Não sei se essa palavra existe. Jogadores ignorados, por enquanto, ninguém. Report, por enquanto, nada. Então eu imagino que pra ter acesso aos jogadores online, eles colocaram um dia pra você desbloquear isso aqui. Pra não ter nenhum trollzinho, nem nada do tipo, né? E o cara não cria a conta e fica lá de trollagem no chat com a conta fake. E eu imagino que seja isso. Posso tá errado? Posso tá errado. Fala com o Mario aqui. Vocês conhecem o Mario? Você está vendendo lenha? Não, ninguém tá vendendo. Ah, o touro me batendo aqui, o coiso. Nem dá pra selecionar ele, ó. Ah, já sei. Ah lá, se eu usar a skill, dá pra pegar ele. Deixa eu te falar. Já não basta o cara incomodar a Ana Rickman, tem que incomodar eu também. Ah, quebramos o vaso, movemos a cadeira, mexemos no livro, passamos página. Cara, eu gostei bastante que eles colocaram animações, interações em quase tudo. Com o cuidadinho, né, velho? Um mini cuidado dos caras. E é assim mesmo, tem que ter cuidado, pô. Ah, mas a intenção é ganhar dinheiro. Pô, a intenção a gente vive pra ganhar dinheiro, velho. A intenção de todo mundo é ganhar dinheiro. Só que os caras tão fazendo isso de uma forma bem sensata. Que eu acho bem interessante, inclusive. Eu não vou arriscar pisar na lava ali, não. A capivara pegando fogo. A capivara assada é o que, ah. E ela vai passando no fogo, ela não tá nem aí. Achei que esse cogumelinho me ajudaria em alguma coisa, mas não ajudou não. E eu tô com um bônus de burning ali, ó. Tá pegando fogo, bicho. Legal. Camisa reforçada. Vou colocar a camisa reforçada aqui, então. Isso aqui é o quê? Entregar a missão. Ah, caramba, aí sim. Então tem item que a gente pega, ele fica ali só no saque. Mas a gente tem que clicar em entregar a missão. Pra ele funcionar. Os bichos parecem o Nando Moura. Não há! Isso aqui também lembrando o Bomberman. O Bomberman que tinha as caixinhas. Os bichos ficavam andando pra cima e pra baixo ali. Legal. Vou sair correndo disso aqui pra gente poder sair dessa primeira área. E ver o restante do mapa. Porque senão a gente vai ficar matando esses brutos aqui a vida toda. Olha lá. Caramba, esse esquema é muito forte, véi. Só bati em área. E agora, ó, danjãozinho aqui. Caçador de cap... Ah, mesmo cara, véi. Só que ele tá com a vida que a gente deixou antes. Só que eu acho que agora não vai dar pra ele não, hein. Para de bater na minha capivara. Ele se curou... Maldito, ele se curou. É isso. Larga a mão da minha capivara, rapaz. Cara, eu vou pegando muita coisa, ó. Coletar item, coletar item, coletar, coletar pão, espetinho de peixe. Coletar o saque todo, né? Faz mais sentido. Obrigado. Sabia que você era forte, Charlie Jogos. Minha família está livre agora. Vou te seguir e ajudar no que precisar. Então, acho que isso aqui era o tutorial, né? Olha lá onde ela tá, ó. Olha os capivarinhas tudo ali de boa. Vou entrar aqui. E bem-vindo ao Kakele. Mestre Kami tá aqui, firme e forte. Vamos ver se a gente... Ah, ó. Foguinho cura a gente. Esse fogo, pelo menos, cura a gente. Quebramos o negócio de propósito. Todo lugar tem pombo também, né? E agora a gente vai pra onde? Imagino que isso aqui é só uma ilha de tutorial. E a gente ali tá virando o Pombo Slayer. Mestra dos serviços. O Capitão Rotfus me enviou aqui pra te ajudar. Tá. Ah, eu tenho uma montaria agora, ó. Um asno. Uma árvore de laranjas. Engraçado que o cara tá ali bem plantando e eu tô aqui, só saqueando. Outra coisa é que o jogo tem uma setinha. Caso você seja muito perdido da vida, o jogo tem uma setinha que mostra pra onde você tem que ir. Danjãozinha de leve. É o Fogordião. Mano. Tamo só eliminando tudo que a gente vê pela frente, é isso. Os dragões ali, ó. Esses dragões tão me lembrando os dragãozinhos do Tibia lá. Olha lá. Ah. Tô adorando nada, cara. Aqui, pô, Charles Jogos, véi. Gente, é sinistro. Dragão Branco. Esse aqui é o grande dragão branco. Eu sou o Van Damme. Caramba, essa referência. Apesar de que os inscritos do canal tem tudo mais que 30 anos. Não vai ser difícil entender essa referência, não. Tá de boa. Dá um sustante ali. As garrafinhas. Ah, isso aqui é o boss, ó. Chefe do mal. Aí, me puxou. Maldito. E é isso. Subimos de nível de novo. Completamos essa missão. Aqui tem outra capivara. Capivara velha. Olha o tanto de missão que a gente pegou. Nossa, mas tem muita coisa. Então, assim. Eu imagino que esse jogo, ele vá te dando esse monte de missão. E aí, você vai upando o seu personagem cada vez mais, fazendo essas missões. Até você chegar num ponto onde você tem como objetivo fazer as missões de dungeons. As missões mais avançadas, né? As dungeons mais avançadas. Ou o PVP mesmo. Se você quiser ir pro PVP, também tem. Mas, pelo menos pra mim, o que parece é isso. Coletar o Saki aqui. Coletar o Sasuke. Isso aqui é tudo inimigo, ó. Mais Nando Moura. Olha lá. Cheio de Nando Moura. A posa. Olha lá. Começou a aparecer aranha, ó. O que eu falei? O povo gosta de aranha, velho. O povo gosta de aranha. Aranha não serve pra nada. Ô, bicho, viu? O pessoal fala assim, ah, mas biologia, cadeia, não sei o quê. Cadeia nada, velho. Cadeia nas aranhas. O bicho tinha que nascer preso. A aranha tinha que nascer preso e provar que merece a liberdade. Fala assim, ah, mas é um bichinho inocente. Bichinho inocente nada, velho. O bicho é malvado. O bicho é maldoso. Ele quer o seu fim. A aranha, ela pensa assim, hum. O sapato de quem que eu vou entrar hoje pra atormentar? E aí, ela entra. Ela não quer saber se vai ser no seu sapato, se vai te estragar a experiência de vida. A aranha, ela quer te atormentar, cara. Ah, mas tem aranha inofensiva... Não, 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 não. Aranha inofensiva nada. Já viu uma aranha de perto? No ofensivo sou eu, que jogo joguinho. Jogo joguinho e dou risada de meme bobo. Aranha não faz isso não, pô. Os bichos são sinistros. E o cavalo, ele é invocado sozinho também. Bem legal isso. Você começa a correr, depois de um tempinho, ele já invoca o cavalo. E toda hora eu clico na capivara. Se tivesse fogo amigo, ela já tinha virado churrasco. Se eu ficar fazendo isso, ele fica me dando churrasco? Infinito? Bom sonho ter churrasco infinito, hein? Aqui eu posso comprar itens. Sai daí, capivara. Deixa eu passar. Aí, mexe na lata de lixo. Obteve leftovers. Recuperar a vida permanentemente. Mais referência, que eu duvido que vocês peguem. Essa aí é só pra quem era viciado. Pegou a referência? Deixa aí nos comentários. Leftovers, da lata de lixo. Veio de que jogo? Duvido que vocês saibam, velho. Ah, tá, ó. Tem um indicador ali, ó. Que eu preciso matar seis arpias. Aliás, eu preciso matar dez arpias. E até então foram seis. Sete com essa. Legal isso. Você não precisa ficar abrindo as missões toda hora pra você ver. Quantas você tem que matar? Ó, matamos nove. Raposa não tem nenhuma. Faltou uma arpia pra gente completar. Crânio aqui, ó. Arpia. Arpia, arpia. Ih, rapaz. Essa é a última arpia que falta. É isso. Completamos mais uma missão. E aqui é abrir um bestiário. Dos bichos que a gente já matou, ó. Cobra Naja. Desbloqueie o próximo nível pra aumentar o bônus de experiência. Próximo nível. Derrote os monstros uma vez pra desbloqueá-los no bestiário, ó. Ative os monstros por meio da janela de boost do servidor ou da janela de boost individuais. Então, ó. A gente vai ganhando uns bônus contra esses monstros, o que faz sentido. Porque se você já enfrentou um monstro, você sabe como enfrentar ele. Então, você tem experiência contra ele. Faz sentido pra caramba. Porco, gnomo, ganso. A gente tá exterminando tudo que a gente acha pela frente, né, velho? É a fauna, a flora. Tem coisa aqui que só abre com 7 dias e as guildas só abrem com 25 dias. Eu imagino que pra não dar trabalho de ficar fazendo rotação de jogadores, quicando o pessoal do server por inatividade, etc. Então, quem entra em guilda, já tá preparado pra entrar. Já tá ali na boca do lobo. Assim, tá realmente rápido pegar nível. A gente já tá 17. Nível 25, a gente abre o restante das coisas que não dependem de um dia ou cinco dias pra abrir. E abrimos um novo capítulo, Que Beleza, A Cidade das Promessas, capítulo 7 já. Legal, então a gente tem uma última missão antes de embarcar pra capital, né, que é Que Beleza. Que beleza, que beleza. Vamos tentar aqui pra ver o que dá. Que beleza. Oh, desculpe. Desculpado, total. Eu quero ver o continente de Kakele. Eu vou. Ahn, mas eu quero desbloquear o petzinho primeiro, que foi prometido ali. Legal, então vai abrir um novo mascote, ó. Que é uma tartaruga, mas eu vou deixar a capivara mesmo, né? A gente é BR, cara. Tartaruga não, pô. Tartaruga o quê? Será que muda alguma coisa entre os mascotes? Tartaruga e... Deixa eu ver. Vida base, ganho de vida por nível, nível 9, vida máxima. Vida base 100, ganho de vida... Nossa, a tartaruga é muito mais forte. Mas eu vou deixar a capivara mesmo em sucesso. Capivara é mais carismática. E agora a gente vai pro novo continente, em direção a Que Beleza. Que beleza. Pergaminho de teleporte para Que Beleza. Usar. É isso? Fala com a linda. Faço parte da guilda dos exploradores. Exploramos o mapa em busca de itens raros. E aí tem umas coisinhas aqui, ó. Ah, posso pegar tudo isso? Ah lá, eu posso ir pegando as missões? Ah, ela tá me falando sobre as relíquias, né? Sobre as coisas que existem lá. Chamuel. Os caras tão de roleplay demais, véi. Saí do lugar que tava o cachorro, entrei em outro lugar e tem o cachorro também. Parece que eu tô vivendo aqui no Caverna do Dragão. Ah lá. Não posso cair nesse buraco, senão eu vou encontrar o cachorro de novo. Pelo menos a montaria facilita muito o rolê. Ela é muito rápida. Capítulo concluído. Bom trabalho. Abrimos o 10, que é concluindo serviços. Opa, abriu um negócio pra eu escolher aqui, mas eu não vi onde tava. E aqui, estado, recompensas, Melo, o cachorrinho, massa cravada. Bom, vou fazer o seguinte. Acho que deu pra gente ver pelo menos esse início do jogo, né? Como eu disse, eu achei meio estranho o fato de não aparecer em outros jogadores. Eu posso ter entrado num servidor nada a ver ou feito alguma coisa errada já nesse começo. Mas o importante é que deu pelo menos pra gente ver o basicão do game. Esse Primeiras Impressões, como eu digo sempre, não é um review, né? Não vale a pena, aquela coisa toda. Ele é mais pra ver a arte do jogo, a jogabilidade, como funcionam as quests, se o sistema é mais complexo, se o sistema é mais simples. Obviamente não dá pra gente ver tudo nesse Primeiras Impressões, justamente porque é um Primeiras Impressões. Mas eu acho bacana pra quem já viu o jogo de relance aí e acabou não tendo coragem ou esquecendo de instalar, trazer esses games pra mostrar pra vocês como funciona e se vocês criam um certo interesse nele. E vocês? Já jogaram com aquele? Acharam legal a ideia? Lembrando que esse aqui é um jogo totalmente desenvolvido aí no Brasil, tem servidor Sul-América, tem tradução pra português do Brasil, então você pode jogar tranquilamente com seus amigos aí, é mais leve do que cocô de vegano. E, véi, vai rodar em qualquer coisa que vocês chamam de computador ou celular. Mas eu vou ficando por aqui, agradeço demais a presença de cada um de vocês até essa parte do vídeo. Se quiserem e puderem ajudar o canal de alguma forma, é só contribuir com like, deslike, comentário, compartilhamento ou até receita de bolo. Tudo isso faz com que o YouTube mostre o conteúdo pra muito, mas, gente, isso me ajuda demais. Nos vemos na próxima. Valeu, falou, é nóis!